Fala aí galera, beleza? Gente, o vídeo de hoje vai ser bem interessante. Recebi aqui, ó, da Imprimax, os novos catálogos, beleza? Vou logo dizendo que não é nenhuma propaganda, beleza, da Imprimax. Só quero mostrar a vocês aqui como pedir o catálogo, o novo catálogo da Imprimax, beleza? Então recebi aqui, chegou pra mim agora e a gente vai abrir aqui junto, beleza? E também, logo após disso, eu vou mostrar a vocês uma cinquentinha, beleza? Eu personalizei aí a traseira dela, vocês vão ver aí, ficou bem legal, beleza? Vamos lá, vamos abrir aqui, pegar os direitos, aqui ó. Vamos abrir aqui, vamos tirar aqui, né? Vamos ver. Olha aí, gulito livre, todas as cores aí, ó, bacana, coméia, 3D, bem legal. Vou deixando aqui do lado, olha aí, da hora. Aí, ó, adesivo líquido, galera, ó, só reveste, muito da hora também, pra fazer jogo de roda. A galera que gosta de personalizar aí jogo de roda, é bem da hora mesmo, beleza? Aqui, ó, todas as cores, tem aqui do lado, com esse rosa, é top, vê esse rosa. Então, é a hora mesmo. É isso aí. Vou dar aqui do lado, aqui tem o quê? Aqui, ó, decoração, adesivo automotivo. Muito bacana, vocês vão ver isso aí tudinho, direitinho, quando vocês receberam o de vocês, beleza? Eu vou dizer aqui como é que se pede. Aqui, só, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Aqui é pra decoração. E aí, madeirado. Até papiso tem, velho. Até papiso tem, adesivo papiso. Da hora. Vou botar aqui. E aqui, né, o que interessa, que são os catálogos. Deixa eu ramar tudinho aqui. Pô, velho. Vão, vulgado, velho. Vamos olhar logo esse daqui, ó. Lançamento de 2017. Intrinato, salto adesivo. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui tem o nome dos adesivos, beleza? Gold Max, alta performance, automotivo, aí, ó. Vinil super calandrado, tudo em direitinho aqui, vem dizendo. Pô, velho, esse rosto tá top. Na moral, isso aqui tá massa, viu? Cara, isso aqui também. Tá aí, ó. E o brilho tá massa, velho. Na moral, gostei. Gostei esse rosto. Tá um brilho da hora. Aí, ó, preto, brilhoso. Bem bacana. Bem legal mesmo. O verde aí, ó. Vem passando aqui. Pô, velho, gostei desse. Top. Muito bom. Lá na palestra que eu fui, no shop que teve lá, mostrou esse adesivo aqui. Em um carro, cara, ficou top demais, velho. Top de início de adesivos aqui. Muito bacana. Tô passando aqui rapidinho. Esse aqui só um fosco, ó. Branco fosco, vermelho, rosa. Ó o roxo aqui, fosco, ó. Da hora. Fosco. Cara, eu tô olhando aqui direitinho. Esse aqui, ele tem tipo uns glitter, velho, ó. Na moral, esse em um carro, numa moto, deve ficar da hora. Esse aqui também, ó. Ó, esse aqui também vem com glitterzinho. Bacana. Aí, sendo que aqui, galera, ó. O que a gente vai passando. Vem dizendo aqui, beleza? Os tipos de adesivos. Então, vocês vão ver aí. Aqui, ó. Madeirado. Os madeirados é top. Vou até comprar uns aqui pra botar no meu carro. Deixa eu ver aqui o que é que eu vou botar. Eu acho que eu vou botar isso aqui, ó. Pô, eu acho que não tem. Tô pensando nesse aqui. Ou esse aqui. Tô pensando. Vou ver direitinho. E aqui, né? Ó. Pô, parece um... Um couro, sei lá. Uma pele. Bem da hora, viu? Eu acho que isso aqui é decoração. Depois eu vou ler aqui direitinho tudinho. Olha aí. Tá parede, galera. Fica bem da hora, viu? Olha isso aqui. Parece um jeans, cara, ó. Parece um jeans. Couro aqui, ó. Pô, esse couro tá top, viu? Muito bom. Olha isso aqui. Muito bacana, velho. Vamos pro próximo aqui. Com esse grossão aqui, ó. Aqui, galera, ó. Eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. Tipo cerâmica. Bem legal, né? Apoio em parede também. Fica bem da hora. Vou mostrar o outro aqui, ó. E... Aqui, galera. Gostei. Gostei mesmo. Ficou bem da hora. Aqui vem dizendo todas as informações dos adesivos. Tudo aqui, ó. Preto viroso. Preto fosco. Esse aqui é o que eu uso pra envelopamento. Preto fosco. Envelopamento de moto. Branco, marrom, ou roxinho aí, no máximo. Esse aqui vem do tom mais escuro. Então tá muito bacana, galera, ó. Vou passando aqui rapidão pra vocês verem aí. Pra não demorar muito. Tem muita cor. Muita cor mesmo aí. Esse dourado, ó. Esse dourado aqui, velho. Na moral, esse aqui tá top, viu? Esse dourado aqui numa moto, num carro, tá... Ficou da hora. Parece até um cromado, velho. Ali o aço escovado aqui, ó. De dourado. Bem da hora. Vermelho. Acho que eu vou lá do vermelho. Caramba, ficou da hora. Eu gostei desse daqui, ó. Desse dourado aqui. Eu vou atrás, vou botar uns detalhes no meu carro. Ficou bem bacana mesmo. Esse verde aqui também é top. Esse aqui também. E os 3D aqui, né? Rosa, prata, branco, preto, vermelho, dourado. Tem um verde aqui também, ó. Eu quero explicar esse verde aqui, galera, pra vocês, ó. Que ele é tipo transparente. Beleza, ó. Dá pra ver meu dedo aqui atrás, ó. Dele, ó. Ele é tipo transparente, ó. Mas na peça branca, ele, pô, fica show, velho. Um verde bem na hora, na peça branca. Aqui são os refletivos, né? Aqui, ó. Refletivo. Ele não reflete muito. Aí, ó. Refletivo. Amarelo. Tem o branco, né? Amarelo, laranja, vermelho, verde, azul. Azul tá top, velho. Muito bacana. E aqui é o... Pô, esse aqui não é jateado, não, velho. Esse aqui tá bem mais crespo. Tem aqui dizendo aqui. Depois eu leio. Depois a gente vê direitinho. Aí, galera, esse aqui é antiderrapante. Aqui o nome, ó. Se eu ver, eu gele. Aqui a máscara, ó. A minha máscara aqui, ó. Máscara... Pô, máscara azul. Não, essa é novidade. Essa eu nunca vi, não. Esse é pra box, galera. Ó, box de banheiro. Bem bacana. Aqui, ó. Esse aqui é parecido com fumeco. Fumezinho que a gente bota em seta, ó. Agora ele é bem clarinho. Deixa eu tirar aqui uma pontinha pra vocês verem aqui. Ah, cadê? Aqui, ó. Ele parece um fumezinho. Agora ele é bem clarinho, ó. Bem claro. Dupla face. Aqui, ó. Dupla face. Esse aqui, ó. Adesivo dupla face. Beleza? Muito bacana, gente. Vamos aqui pro próximo. Rapidão. Passou o que a gente já mostrou. Pra esse aqui. Pô, esse aqui gostei. Ficou legal. Olha aí o carro. O cara bota aqui, ó. Já dá a cor dele. Será que a gente botar num... Num adesivo tipo... Deixa eu ver aqui. Tudo. Isso aqui, galera, é o... Gold e alto brilho, ó. Beleza? Isso aqui pega... Pega a terceira líquida de cima. Fica um brilho da hora. Olha aí o gold. Tem várias cores. Verde escuro, verde claro. Esse aqui tá top também. Gosto muito dele. Bora ver o carro. O carro com ele aqui, ó. Fica bem da hora, né, velho? Dá pra gente brincar até de personalizar aqui, ó. O da Autac também tem isso, beleza? O da Autac também tem... Tem essa resenha aqui do carro. Também gostei muito. Às vezes que eu não tô fazendo nada. Eu fico... Brincando aí com o carro. Então é isso aí, ó. Gold e fosco. Tá aqui o fosco, ó. Branco e fosco. Também é muito bonito. Vermelho. Aí, ó. Toda a linha fosca. Azul, verde. O verde tá massa, velho. Jateado, opaco. Aí, ó. Preto jateado, opaco. Vermelho. Ó o rosto. Verde militar. É... O golden fibras. Ó a fibra de carbono aí, da Imprimax. Fibra de carbono branco. Dá nem pra ver direito. Aí, ó. Gold escovado, né? Que é o aço escovado. Então, é dourado. Preto. 3D opaco. Olha aí, o 3D opaco. Da hora também. 3D transparente. Aqui o 3D transparente. É o próximo. Aqui é o 3D transparente, né? Vermelho. Da hora. Numa moto vermelha, eu já fiz já com uma moto vermelha, uma Facto. Com esse vermelho, ficou muito legal. Ficou com um brilho da hora. Aqui o verde novamente. Agora vem aqui, né? Cristal cola. Aqui, ó. Isso aqui é o fumezinho que a gente bota nas setas aqui. Pra dar aquele charme na moto. Olha aí. Bem da hora, né? Tá isso aí, galera. Isso aqui foi o... Os adesivos, né? Tem outra aqui, tem outra aqui ainda. Pensei que tinha acabado. Pô, agora eu não sei mais colocar aqui. Depois eu... Eu ajeito. Vamos ver o próximo aqui. E, ó. Gol de alto brilho. De novo. Acho que é a mesma coisa, não? Gol de fosco. Ah, já tem outras cores diferentes já aqui, ó. Chateado opaco. Esse aqui eu já... Acho que são o mesmo... Não, esse aqui são diferentes aqui, ó. Colomax. Olha o que apareceu aqui, ó. Eita, bicho estirido. Ah. Aqui, ó. Laranja. Depois eu vou explicar um pouco a vocês sobre esses três materiais aqui, ó. Beleza? Depois eu vou explicar a vocês aqui com esses três materiais, beleza? Tem gente que já conhece, ok? Depois eu vou dar uma... Uma calibrada. Vamos aqui pro próximo. 3D opaco, que a gente também já viu. É, esses aqui, ó. Que a gente já viu também. Jateado transparente. Aqui, ó. Não, esse aqui... É, já tem a transparente aqui, ó. Parece um blá com pérola, velho. Não, esse aqui é transparente pérola, não? Eu acho que sei. Aqui, ó. Jateado transparente. Pô, esse tem um brilho, ó. Da hora, velho. Tem um preto que é assim também. Coméia. Teve um cara que veio aqui, que botou a moto todinha dele com... Não, foi com esse aqui. Ele botou, ó. Todinho. Mas isso aqui, gente, é mais pra boxe, decoração de vidro, beleza? Beleza? Esses aqui, assim, são mais pra decoração de vidro, boxe banheiro, janela. Essas coisas assim, beleza? Pô, esses aqui tem um relevo massa. É bem grossinho, ó. Põe parede. Olha isso aqui. Da hora. Imagina uma parede assim, onde põe a TV, pá no grau. Fica bem bacana, né, velho? É isso aqui. Ó. Ó. Ficou bem da hora. Então é isso, gente, ó. Catálgula da IP Max. Pô, velho, deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem aqui. Então tá aqui, depois ajeita, gente. Meu bagunceiro escuro aqui. Tá aqui, ó. Catálgula da IP Max. Muito da hora, gostei. Beleza? É o seguinte. Pra você adquirir esses catálogos aqui, o que é que você vai fazer? Quando terminar o vídeo, você vai direitinho aí na descrição do vídeo, beleza? Que vai tá lá, em casa, vai ter o link lá do e-mail da IP Max. Beleza? Você vai lá, vai dizer lá que você quer o catálogo, tudinho, que eles vão dar contato com você. Beleza? Então é isso aí, agora a gente vai mostrar a nota que eu fiz. Cara, eu estou de cinquentinha com giz, entendeu? Eu ia dar uma misturada. Então vocês vão ver aí, ficou um detalhe bem legal. Vamos lá. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.